Teu fluir é melhor Do que tudo que conheço Tua presença é maior Do que tudo que anseio Tudo que posso é render-me a Ti E dizer que eu Te amo Te amo, meu Jesus Tudo que posso é render-me a Ti E dizer que eu Te amo Te amo, meu Jesus Teus cabelos ungidos estão Com um óleo de alegria Tua fragrância é mais doce Que o perfume das flores Teus cabelos ungidos estão Tudo que posso é repostar-me no Teu peito Cheirar os Teus cabelos E embriagar o Teu amor Tudo que posso é recostar-me no Teu peito Cheirar os Teus cabelos Me embriagar o Teu amor Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo